Se eu acho morto aqui, não tá dando certo. Chega a pipoca e o seu Guaraná que o Nerd Miúpi já está no ar. O novo Digimon Adventure está sendo sucesso de crítica e público. Prova disso é que a nova versão terá mais episódios do que o anime original. Tom Hanks na mira da Disney. A empresa quer o ator na adaptação de uma das suas animações. E aí, será que vai rolar? Lá vamos nós, Wilson. Não se preocupe com nada. Deixa que eu remo. Autor se confunde e usa a receita de Legend of Zelda em novo livro. Parece que alguém quer aplicar o tutorial do game na vida real, né? Afinal, quem nunca? Fica aí que o Nerd Miúpi já começou. E aí, galera Nerd, tudo bem com vocês? Quem nunca quis aplicar um tutorial de videogame na vida real? Parece que teve um escritor de livros que levou a ideia a sério, viu? Ele pegou uma receita de Legend of Zelda e aplicou na última obra que ele escreveu. O premiado autor irlandês John Boyne, conhecido pela obra O Menino do Pijama Listrado, cometeu um erro tanto quanto inusitado. Ele acidentalmente usou uma receita de Legend of Zelda Breath of the Wild em seu mais novo livro, sem saber que ela pertencia a um videogame. A citação à receita acontece em certo momento do último livro do autor, onde há um tutorial sobre como atingir uma determinada forma de tintura vermelha para roupas nos tempos de Átila, o Uno. Só que tem um grande porém aí. Os itens são tanto quanto curiosos. Dá só uma olhada. Na verdade, são itens para tintura de roupas em Breath of the Wild, um dos últimos games da franquia Legend of Zelda. Fora que são ingredientes difíceis de se encontrar no mundo real, como olho de octoroque, cauda de um lisalfo vermelho e quatro cogumelos rilha. Afinal, não é algo que você compra no mercadinho do bairro, né? Ao que tudo indica, o autor fez uma rápida busca ao Google para um processo de tingimento feito pelos povos das estepes euroasiáticas, não percebendo que a receita ali era de um jogo de videogame de 2017. Que mancada, hein? O autor se manifestou no Twitter dizendo que a citação é um tanto quanto hilária e admitiu o erro. Fica a lição para futuras pesquisas no Google e para você aí de casa, né? Cuidado com o que você tem buscado na internet. E aproveitando que a gente está falando da Nintendo, tem outro game da empresa que está chegando aí ao Nintendo Switch. A previsão de lançamento é para outubro. Dá só uma olhada no que vem por aí. Após anos de exclusividade e até um certo esquecimento no Wii U, Pinkman 3 finalmente ganhará uma versão para a Nintendo Switch com vários bônus. Lançado originalmente em 2013, o jogo conta a história de três exploradores do planeta PNF-404, que durante uma missão por busca de suprimentos e comida para o seu povo, cai em um planeta cheio de perigos. Os astronautas acabam conhecendo adoráveis criaturas que lhe ajudarão a sobreviver neste novo local. Pinkman 3 The Luxe contará não só com o conteúdo original do jogo, mas também com DLCs lançadas anteriormente. Ó, tô usando aqui o meu poder da força para mostrar para vocês o próximo lançamento exclusivo do PlayStation VR. Quem nunca imaginou ser um Lord Sith ou um Jedi de Star Wars? Agora você vai poder com o jogo Vader Imortal. Cáptain, você tem que me ajudar, me ajudar! A força é mais poderosa do que você pode imaginar. Cáptain, você tem que me ajudar, Cáptain, como você está fazendo isso? There are moments when even the fate of a Galaxy can pivot on the actions of an individual. Did you think you could become my apprentice? You were a means to an end. But now you have outlived your usefulness. Only you can face Vader You were wise to keep my training But it won't save you Olha só, gigante do entretenimento a Disney tá de olho no Tom Hanks Pra um personagem importante de uma das suas maiores animações Quer saber qual é? Assiste agora É você? Eu não acredito que seja mesmo você Bem, por alguma razão o que eu fazia parecia fazer sentido às pessoas Após algum tempo sem informações Tem circulado uma certa conversa e um burburinho Sobre o interesse da Disney em ter o ator Tom Hanks Em uma releitura de um clássico infantil Pinóquio Eu vou provar para vocês Boneco eu sou, mas sou assim Quem quiser me examinar Não há cordões em mim De acordo com o site Deadline Tom Hanks estaria no início das negociações Para participar do filme baseado na história do boneco de madeira O ator teria lido o roteiro e gostado muito do resultado O plano da Disney é ter Tom Hanks no papel de Gepetto O escultor que funciona como o pai do Pinóquio Ainda não há data prevista para o início das filmagens Ou estreia da adaptação Mas uma coisa é certa O Tom Hanks já tem propriedade em viagens de barco A pergunta que fica é a seguinte Será que ele vai apelidar o boneco de Wilson também? Bom, resta aguardar aí para assistir quando estrear Bom, a próxima notícia é uma notícia que vem aqui do coração É bem nostálgico falar de Digimon E eu vou falar o seguinte O novo anime tem feito tanto sucesso com a crítica e público Que a Toei se animou e vai lançar muito mais episódios dele do que era previsto A Toei Animation revelou a quantidade de episódios para a nova versão de Digimon Adventure O anime vem trazendo gratas surpresas para os fãs da franquia E modernizando a série sem deixar de lado sua mitologia Planejado para ter 66 episódios Doze capítulos a mais que a versão feita em 1999 A nova versão do anime segue sendo exibida todos os sábados na faixa da noite Pela Cruci Roll E se me permitem um spoiler Dessa vez Todos Todos os Digimon irão atingir a forma Mega Bom demais, hein? Melhor ainda se o anime ganhar a dublagem clássica dos personagens, hein? Tô indo pra casa Tô indo pra casa Vou acompanhar aí uma maratona do Digimon Clássico E eu espero você semana que vem aqui no Tela 2, viu? Tchau! Tchau! Tchau!